Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Pois bem, como você já deve ter visto aí pelo título, hoje a gente vai falar de um quadro que é muito famoso aqui desse canal. Roupas feias até fulano usar. Já fizemos de Rihanna, Beyoncé, inclusive dá pra fazer a parte 2 da Beyoncé, hein? Comenta aí! Mas hoje a gente vai falar dele. Um menino que a gente adora. Ele que fica louquinho na melancia. Um menino Harry Styles. Ele que usa muita roupa polêmica. Mas que ainda assim dá o fecho, viu? Dá o fecho em todas as roupas que esse menino veste. Ó, eu já queria denunciar a agressão da Malu. Que ela tava estressadinha, que eu fui brincar com ela. Tardeno. E muito prazer, eu sou Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok, viu? Eu gostaria de dizer que só é possível eu estar de camisa. Porque eu tô tentando fechar uma pública com o ar-condicionado. O ar-condicionado tá aqui em casa. E aí, se o moço do ar-condicionado, arroba JV ar-condicionado, tiver um retorno suficiente que ele queria. Esse ar-condicionado é meu. Eu já queria começar com uma roupa do menino estilos mais básica. Porque a gente começa como, pela entrada, um aquecimento. Ele tava, provavelmente, com a Olivia Wilde. E o talento dele é de segurar um milhão de coisas na mesma mão. É anel, copo, caderno. Ok, tá bom. E aí, a gente tem aqui o modelo. Provavelmente, isso é Gucci. Tô sentindo um cheiro de Gucci. Pelas cores, pela modelagem, pelo estilo da foto. Tá bonito no modelo? Não. Não tá bonito, não. É de bom tal? Não é de bom tal. Mas no Menino Estilos, tudo bem que é uma releitura, né? Porque a cor é diferente. Mas eu amei essa golinha, viu? No modelo, nem dá pra reparar muito, não. Mas é engraçado, né? Mesmo que o Harry Styles esteja vestindo ele preto aqui, eu gostei. Deu um tchan. Ai, eu amei. Eu já falei, né? Que eu acho o Harry Styles muito bonito. Mas não tem vontade de pegar ele. Acho que a gente seria mais amigo. Esse aqui, o modelo, a gente vê, né? Que assim, tem muita estampa. Estampa, gente, é um negócio difícil de combinar, né? Aí tem um sobretudo, uma camisa de babado. Amo que amo. Essa calça é doída. Nossa, e tem uma fivela gigante no cinto. Eu não sei que marca que é essa, não. Deu até uma curiosidade aqui. Eu só sei que no Menino Estilos ficou tão vibes. Ele não repetiu a calça. Aliás, eu amei o tamanho da boca dessa calça. Ai, é um xadrez rosa. Mas ele tá tão carinha de bom moço, né? Eu acho que a camisa ele usou. A camisa e o sobretudo. Mas a calça é diferente. Isso aqui foi quando ele tirou as fotos pra Vogue, né? Amei. Quebrou muitos tabus. É, esse aqui é complicado, né? Porque é um sobretudo com uma modelagem muito diferentona dos lados. Um sapato com uma corrente. Essa mesma corrente que tá no sapato, repete no cinto do casaco. Ô, gente, esse sapato é feio, né? Meio de pastor, né? Que vai pra igreja orar e tal. Aí o Menino Estilos usou a mesma coisa que o modelo tá usando, né? Ah, não. Ele devia estar com uma saia, né? Quebrador de tabus. O homem branco quebrando os tabus. Eu não sei se ele tá de saia ou de uma calça crópede. Não sei. Eu só sei que eu gostei mais do Menino Estilos, né? Uma cortina de vó, no fundo. O Harry Styles tem isso, né? Se você já assistiu, sei lá, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quando eles estão tendo o casamento do Gui. Ah, e eles estão usando umas roupas bem vintage, né? É a vibes do Menino Estilos, né? Ah, o sapato ele trocou também, né? Que aquele sapato não dava. Mas não sei, o Menino Estilos tem essa coisa do... Ai, tô vestindo uma roupa muito cara, mas tô tão relax. Queria. Gente, ter um estilista deve ser muito chique, né? Essa aqui eu ia discordar, porque no modelo... Meu Deus. Eu queria saber que marca é essa que teve a pachorra de mandar um modelo assim pra passarela. Uma boina capenga. Um óculos bonito. Mas aí, óculos combinando com gravatinha de laço. E aí vem essa blusa horrorosa com estampa de bandana. Pega frango no braço. Toda blusa de manga comprida que eu visto fica assim. E essa calça modelagem é muito feia. E aí colocou a papete. Não. Nham, nham, nham. Tipo, no Harry Styles não tá bom. Tá? Que essa foto é antiga. Cheiro de 1D. Mas assim... Melhorou demais nele, né? Isso não podemos negar. Passei esse pano aqui pra você, tá, Harry? Ai, não sei. Ele cabeludo assim é muito One Direction pra mim. Falecido One Direction, né? O tema central desse vídeo é... Como que o Menino Styles consegue melhorar as roupas que tá nos modelos. E assim, tem um exemplo aqui que eu vou só passar rapidão. Que na modelo... Nele... Este próximo look, meus amores. É inspiração brasileira. Por quê? Eu não sei a marca, mas assim, tá com cara de Gucci também, né? O Menino Hairstyle só usa Gucci. Nossa Senhora, patrocinadinho. Mas assim, o cabelo no modelo tá caricato. A modelagem no modelo também, não sei. Não brilhou, né? As cores são bonitas. Mas... Tudo... Ô, gente, não tá bonito isso. Agora, no Menino Styles, ele foi no Brit Awards. O prêmio que é a Britney Spears, né? Para os maiores fãs de Britney. E aí, o Menino Styles... Ele é toda uma composição, né? Não é só a roupa que brilha nele. Mas eu queria reparar que assim, a modelagem nele ficou mil vezes melhor. Eu não sei, deu um movimento, sabe? A calça, você vê que abre. Você vê que o acinturado da jaqueta do terno dá um... Sabe? Um... Tá fechadinho, igual tá no modelo. Eu entendi essa parte. Mas assim, ele trouxe o quê? Vida. O sapato é o mesmo, gente. É, Menino Styles. Realmente, nesse aqui você salvou. Outro look que eu queria trazer aqui... É esse das florzinhas. Do terno de florzinha. Que assim, no modelo, gente... Não tá bom, não. Por quê? Primeiro que o modelo tá com esse trem. Que esse tanto de laço... Pra quê? Já tem um romântico ali no terno, né? Que essa estampa de flor. Que... Também tá puxada, né? Aí tem a lapela. Que esse trem preto. Que parece ser um veludo preto. No Menino Styles ficou tão despojadinho. Eu amo a carinha dele. Ah, teve um toque aqui. Uma troca, na verdade. Que ao invés da camisa branca. Que esse negócio aqui é amarrado. Ele colocou uma camisa preta. É isso. Aí conversou, né? Com a lapela. A estampa até nele tá mais bonita. Nossa, eu tô puxando muito o saco do Menino Styles, né? Mas tá mesmo. Ele tá tão diferente, né? Esse cabelinho. Essa carinha de quem fumou um... Amando a va... Esse aqui, eu já coloquei lá no vídeo da Beyoncé. Que tem essa mesma pegada. Roupas feias até a Beyoncé usar. E esse, gente, tá o próprio máscara. Eu queria muito saber qual que é essa marca. Na modelo, ela colocou o chapéu, né? E esse laço deste tamanho aqui. No sapato roxinho. Que deve ser uma bota, sei lá. Mas o laço ainda tá aqui, ó. Na diagonal. Eu fico pensando quem tava vendo esse desfile. Que que achou? Tipo, eu tô aqui pra isso? É o remake de máscara e eu não sabia? Mas no Menino Styles... Ai que... Ó, vamos começar então. A carinha. Eu queria saber que música que ele cantou. Se você souber qual que era esse evento, me conta. Porque nele ficou uma banana com ponto roxo no pescoço. Ficou, mas eu amei. É um terno bonito. É um corte bonito. Não é pra qualquer um, né? Apenas Beyoncé e Menino Estilos. Que usam bem. Esse é um dos meus favoritos. De todos os looks que o Harry Styles já usou. Esse é um dos meus favoritos. No modelo, eu não gostei. Porque ficou uma pegada muito social. Tô com um jargão de estilista, né? Uma pegada mais... Social. Mas assim... Eu gosto muito desse colete. Ai, tô doido com o colete. Mas nesse calor, vou ficar doido querendo. Ai, pra que que é essa camisa lá embaixo? O punho da camisa no dedão já. A calça também. Eu não gosto da cintura baixa. E a coisa da mala. Tá me entendendo? Agora, no Menino Estilos, ele tava dando uma entrevistinha. Ai, ficou tão despojado, né? Eu fico chocado que o Harry Styles é magrelo. Tão espetão, né? Ai, ele o que? Fez isso aqui, ó. Puxou um pouco a camisa. Gostei da gola levantada. Diferente do modelo que tá muito engomadinho. Ai, Menino Estilos. Eu queria ver ele em pé. Pra saber como que ficou essa calça. Porque tenho curiosidade. Essa é uma calça muito bonita. Ai, eu tenho uma calça muito Harry Styles. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. Que é o do divórcio da Kika e do Kani. Essa aqui, gente, no modelo tá bem feio, viu? Não é porque o tema do vídeo é roupas feias até o Harry Styles usar, não. Sabe o que tá aparecendo? Personagem de Sailor Moon. Que são comprido, o ombro desse tamanho, as pernas desse tamanho e o tronco é desse. As cores. Bandeira da Suécia, né? Agora, eu não gostei do cinza. E essa corrente aqui... Nossa, eu tenho vontade de pedir encarecidamente pra esse cachorro calar a boca. Esse é o único momento que eu tenho pra gravar. Teve um dia que ele me acordou quatro da manhã. Nossa, o Brasil não é pra amadores, né? E vai ficar com esse latido desse cachorro, sim. Na live, esse cachorro latiu. O modo do lajo é a clínica veterinária. Eu vou fechar a porta. Já o depois, que é no Menino Estilos, isso aqui tá com cara de ou SNL ou... esqueci o nome dele. Jimmy Fallon. Ai, eu amei. Primeiro que ele já tirou a gravata, abriu aqui, mostrou um pouco de peito. Uma coisa mais sensual, né? Colocou um cabelo partidinho. Ai, eu amo esse cabelo também. Nossa, hairstyles, me empresta um pouco desses cabelos. E olha como que o paletó nele ficou diferente. Não sei, eu gosto dessa coisa mais quadradona, assim. E nele ficou muito bom, né? Mas é aquilo, ai gente, eu não consigo achar o hairstyles. Pegaria. Eu vou levar isso pra terapia. Esse aqui, eu vou tirar uma licença poética. Porque no modelo, o modelo colocou um terno prateado. Uma gola colorida. E o colete meio que sumiu ali, né? Nessa composição. E esse cinto de taxa. Coragem. Agora, no Menino Estilos, ai esse também é um dos meus looks favoritos. Eu super usaria. Até a calça marrom, que eu não sou muito fã desse tom de marrom. Eu usaria. Ó o colarzinho. Ai gente, eu queria ser produzido assim por um fotógrafo, né? Porque eu sou péssimo pra achar pose. E ai se o fotógrafo me dirigisse, eu acho que ia dar bom. Parece que o Menino Estilos tava fazendo até um yoguinho aqui, né? Será que era de manhã? Eu amei o fundo também. Nossa, que cor bonita. Vou colocar essa cor na minha casa. O tour do meu apartamento vem muito aí, viu? Esse aqui, tá complicado. Porque no modelo, a gente tem um cabelo grande. Ai assim, o paletó, já é over, né? Ai tem uma choker com três cruz. Ai depois aqui, emenda com... Não sei lá, parece uma fivela de cinto, né? Outra cruz, a lapela, tem dois tigre. Não vamos nem comentar da estampa. Embaixo parece que tem um outro casaco. E essa calça, corsário. Agora no Menino Estilos, também pra Gucci. Ai ficou muito mais chique. Uma calça mais sóbria. Segurando aqui, o que? Uma cabra? Uma ovelha? Eu sempre confundo cabra e ovelha. Olha, até a cor nele mudou, né? Tá com uma carinha de bebê, não tá? Assim, entendo, né? Que é uma proposta mais conceitual. Aparece um tapete de trás dessa lapela nele, né? Gucci. Esse aqui, meus amores. É, tá uma coisa mais secretária, sensual, né? Um top, um paletó, cropped. E uma calça chique. E uma botona também. Eu amo bota com a frente cadrada. Cadrada. O Menino Estilos abandonou o top. Nossa, ele tá com uma cara muito diferente, né? Tá parecendo aquelas bonecas de porcelana, que dá um pouco de medo. Ele abandonou o top. Subiu a calça. Ai, mas ficou chique. Uma vibes mais teatro, né? Que essa cortina vermelha atrás. Amei. O cachorro, cala a boca. Caceta. Nossa, esse no modelo, gente. É Gucci também, não é? É pelo sapato. Pra que que essa cruz? Que que a Gucci casquetou com essa cruz, meu Deus? Que paletó horroroso. Que blusa capenga. A calça eu amei. A calça eu não vou chochar, não. Inclusive, eu tinha uma dessa. Parecida, né? Não era nessa modelagem. Não tinha vinco, nem nada. Mas era nessa cor. Tive que deixar pra trás. Nessa foto do Menino Estilos. Ai, novamente segurando a ovelha. Kylie Jenner, to the foyer. I have a little surprise for you. So cute. Ai, amei isso aqui. Essa coroa de flores. Nossa, e tá com muita cara de criança. Gente, mas parece muito diferente. É a cor, né? Mas é o mesmo look. Mas é, no Harry brilhou bem mais do que na passarela. Imagina um desfile. Rihanna, Beyoncé, Harry Styles, Liso. Ai, eu ia amar. E a Billie Eilish. A quebradora de tabus tem que tá lá. Gente, esse look no modelo, parece que tem uma biqueta, né? Parece que é um cara que tá desfilando. Eu gostei muito desse look. Mas ficou meio manjambrado, né? Não sei, tá meio sem definição. Eu sei que a roupa é mais larga. É pra ser mais larga. Mas olha no Menino Estilos. Ai, eu sou doido com uma camisa assim. Ai, eu quero. Vou pedir a costureira pra fazer. Ai, eu super usaria essa roupa. Com um teninho e uma meia preta, sim. A Florence Demachini tá diferente, né? Eu não entendi a proposta aqui, não, viu? Não entendi essa fita de todo tamanho, descendo até o joelho da blusa. E ai, eu não entendi o casaco de pele, que é essa bolsa amarela. Um jeans e um teninho. Mas no Menino Estilos, eu tenho certeza que isso aqui, ó, é pra Gucci. E eu amei. A bolsinha, tira colo, moda. Isso é moda. É isso, né? O Harry Styles, ele consegue carregar uma coisa bem cafona. Porque esse aqui não tá bonito. Tá bem barango. Esse look, trago aqui, ó. Essa calça, podre. Eu odeio essa cor. Nada pessoal, viu, Harry Styles? Mas eu odeio essa cor. Agora, essa blusa, tá muito uma coisa mais Iris Van Herpen. Porque ela é toda de babado, toda plissada. Mas ela é assimétrica. Uns remendos de plissado. E essa foi a brusa que ele usou no clipe de Foley. Em que ele contava a história de um peixe beta. Mas tirando a zoeira, eu amo essa roupa. Ah, eu amo esse clipe também. Esse aqui, gente. Meu modelo não tá bom. Essa barriga de fora, que é essa calça de vôo. E esse suéter da infância. Eu sou meio traumatizado com manga. Porque meus braços são muito compridos, né? Proporções alienígenas. Essa manga tá pegando frango. Mas no Menino Estilos, ele... Gente, é a mesma calça e o mesmo suéter. Isso aqui é no Tiny Desk dele. Amo que amo. Nossa, eu tô muito fanzucho, né? Ai, amei. Principalmente porque ele subiu a calça. Porque esse negócio baby look não rola, viu, meus amores? Ai, esse aqui tá bem podre. Bem troncho. Nossa, agora que eu reparei. A manga 3 quartos no paletó. Coragem. Nossa, a Gucci gosta de combinar uma estampa, né? Não tá bom. Isso aqui tá muito Agostinho Carrara. Is Harry Styles the new Agostinho Carrara? Fica aí o questionamento. Eu só sei que no Menino Estilos... Ai, um look despojado. Acordou e saiu assim. Tava gravando o que, meu anjo? Era filme? Tá com cara? E esse aqui, gente... O Mickey do Paraguai. Nossa, a modelo tá triste, né? Não tá feliz a modelo. Essa saia... Bebeu aqui da fonte dos anos 80. O chapéu. Me explica. A Rita ali da depressão. Pra que esse cabelo? Pra que esse brinco? O cinto. Eu não sei o que mais me deixa inconformado aqui. Até esse aqui da manga... Pelo amor de Deus. O que o Menino Estilos fez? Ah, gente... É o mesmo chapéu? Não. O fundo do chapéu dele é branco. Na modelo é preto. Mas eu amei. Ficou chique, né? É por quê? Por causa das cores. A cor do suéter. Esse Mickey tá muito feio. Tem uma harmonia aqui das cores, pelo menos, né? Nosso Menino Estilos fotografa muito bem. Se a gente viu o Menino Estilos num terno todo amarelo... Esse aqui tá puxado. Por quê? Tem esse paletó com a manga 3 quartos. E aí tem essa camisa chechelenta vermelha. Esse aqui tá muito fantasia de cafetão pra mim. Essa corrente Gucci não vai rolar. Desiste. Essa corrente de óculos. Qual que era a proposta aqui? Pra que ele tá com esse chicote? Esse trem de cavalo? E no Menino Estilos... Ai, uma vibes mais jazz, né? É que ele já colocou a gravata. Mas deu um caimento melhor, né? O modelo é muito magro. E aí fica uma coisa muito reta. Olha como que no Menino Estilos distribui melhor. Eu queria saber que música que ele tava cantando aqui. Que acho que eu nunca vi essa apresentação, não. Gêmeos de luz. De apresentação. Esse último look... Se você não deixou o like... E não se inscreveu... Essa é a hora. Porque esse look veio pra quebrar. Tá escutando? Não é o cachorro latido. É o tabu partindo. Porque... Este look... É uma vibes... Bem colonial. Lolita. Nossa... Pra que levantar, né? O vestido... Tem que mostrar o sutiã. E o vestido também. E o Menino Estilos fez o quê? Pegou esse mesmo vestido que... Não tava muito bom na modelo. Tudo bem que a cor é diferente. Mas é o mesmo modelo de vestido. Um blazerzinho básico. E foi pra capa da Vogue, viu? Eu amei a cor do vestido. Ai, vestiu muito bem. Nossa, a gente precisa muito de um desfile, né? Rihanna, Beyoncé e Harry Styles. E a Rihanna. E a Liso. Ai, eu ia amar. Me conta, qual dos looks você mais gostou? Esse pra mim é meu favorito. Ai, o de colete de bolinha. Queria saber também qual outro famoso merece estar aqui. E por que o próximo vai ser da Dua Lipa. Eu queria fazer o parte 2 da Beyoncé. Mas eu quero fazer o da Dua Lipa primeiro. Combinado? Um beijo. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho